Música Ex-concorrente de Rinho Leti Show da TV Chora a Morte da Tia Abre aspas, vou cuidar bem da minha mãe e do P-R-I-M-O, fecha aspas, promete Nuno Jesus Nuno Jesus está a viver um momento difícil O ex-concorrente da Casa dos Segredos perdeu a tia e fez questão de lhe deixar uma homenagem nas redes sociais Abre aspas, tia, hoje é um dia completamente triste e cinzento A vontade é tanta de te agarrar e sei que não vou poder fazê-lo mais Foste uma lutadora e só Deus sabe o que sofreste todos estes anos Por muito que custe a tua ausência eu sei que não vai sofrer mais Quero te dizer que nestes últimos dias estive ao teu lado mas não tive coragem de te A-C-O-R-D-A-R, fecha aspas, começou por escrever Na fotografia ao lado da tia, Nuno continuou a escrever Abre aspas, via-te num sofrimento constante e só queria que aproveitasses as horas de descanso Deite mil beijos e abraços Quero te dizer que te amo muito e que és uma pessoa muito especial Por muito que nos tivesses preparado nunca é fácil dizer adeus Desculpa estar a chorar, eu sei que nos pediste sempre para não chorar Mas tu sabes que é impossível, fecha aspas Leia também, Nuno Jesus assume nova namorada Por fim, disse, abre aspas, vou me lembrar sempre de ti com aquele sorriso que só nós sabemos Olha por nós aí em cima meu anjinho Vou cuidar bem da minha mãe e do primo Amo-te para sempre Um beijo enorme do teu, abre aspas, Nuno, fecha aspas Amo-te para sempre